Oi gente, eu sou o Pepe, eu sou o pai da Alice e também tenho um canal no YouTube de futebol chamado Futirinhas e eu sou um corintiano fanático que adora ver meu time jogar, mas esse ano o Corinthians tá decepcionando tanto, né? Já caiu aí na pré-libertadores, no Paulistão aí tá ameaçado de rebaixamento e aí o que tá me distraindo esse ano é o Big Brother, Alice, que tá muito melhor. Fala aqui pra gente, Alice, fala pro povo, o Big Brother é melhor que futebol? Sim ou não? Não! Não? Você gosta mais de futebol? O Big Brother esse ano, gente, tá demais, tá melhor que Libertadores, que vai parar aí por causa do negócio aí que não pode falar, tá melhor que Champions League e eu sou um cara que eu aqui em casa, eu, a Paola, a Alice, a gente é muito de boa, a gente não gosta de beber, a gente não gosta de balada, o nosso negócio é sair pra procurar lugares novos pra comer. E a Paola é especialista em encontrar lugares legais, onde que a gente vai hoje, Paola? Hoje a gente vai na pizzaria do Prior. Do Prior do BBB, que ó, o BBB tá em alta e o Prior e o Babu foram pro VIP, o Babu cozinha muito bem e hoje a gente vai ver se a pizzaria do Prior é boa mesmo, que é onde que chama? Salt. Chama Salt, Salt Zen, né, que é na zona norte de São Paulo, você lembra mais ou menos onde que é o lugar? A gente vai botar aqui na tela, tá? A gente é de Santo André, a gente vai mostrar mais ou menos quanto tempo vai levar pra chegar lá e lá a gente vai mostrar o cardápio, as coisas. Alice, você gosta de pizza? Sim! Sim? Você vai levar o aluno e o Harry também? Sim! O Harry não pode ir na pizzaria. Harry, vem cá. Você quer ir na pizzaria, Harry? Não! A aluna tá lá na porta, ela acha que vai, ela não pode ir, né, Alice? Vai se arrumar a porta. Isso, e agora, a gente já se arrumou todo, vamos pro carro, vamos ver lá se a pizzaria do Prior é legal. Não tem só pizza lá não, tá? A gente vai mostrar tudo, o cardápio, o valor, se é legal pra levar criança, tem espaço, kids, essas coisas, que é importante pra você que tem filho, né? Então, bora, Alice, vamos? Sim! Você vai querer pizza do quê? Sim! De... Salsicha! Salsicha e calabresa, né? Então tá bom, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Tchau! Tchau, 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 tchau! Oi, pessoal, a gente tá a caminho lá na pizzaria do Prior e pelo Waze tá dando que vai chegar em mais ou menos 45 minutos. A gente mora basicamente no centro de Santo André e tá falando que estamos a 27 quilômetros, então pra quem mora aqui na BC, 27 quilômetros dá um tempinho mais ou menos, então não é tão perto assim. Espero que seja boa pelo menos, né? Porque o Babu cozinha bem, vamos ver se o Prior cozinha bem, os amigos do Prior, não porque eles sofram, né? Vamos ver se a empresa do Prior é boa e não tem só pizza lá, né, Paula? Não, tem várias coisas no cardápio. Você viu que tem um bolinho de costela? Eu vi que tem uma pizza de Nutella, já tô pensando na sobremesa. Alice, o que você quer comer lá, Alice? O que você quer comer lá? Batata! Batata! Todo lugar que a Alice vai, ela quer batata. Você gosta de comer pão? Será que é teu pão do Neto lá? O quê? É a escola da Alice. Ah, é, a gente tá passando na escola da Alice. Babinha, minha escola. Eu não estudo mais, Alice, eu não estudo mais. Eu quero comer pão, pizza, macarrão. Eu vi a minha escola. Eu também vi a sua escola. É muito legal a sua escola, né? É, é. Você gosta de pré-escola? Aham. Eu também gosto que você vai pré-escola. É, eu também. E a gente foi, hoje que a gente foi, mas cedo a gente foi hoje, tava onde? Todo dia eu não fui, sei lá. Hoje de tarde tava sol, a gente foi aonde? Onde a gente foi hoje, Alice? Na piscina de trem, escorrega gigante. Ah, num clube, né? Na verdade. Você gosta do clube? Sim. E aí, pra graciar o dia, a gente deixou o carro no estacionamento do clube e o homem ralou o nosso carro, né? E aí, pra desestressar, a gente vai comer bastante, né? E ele roubou o meu carro. Ele roubou o seu carro, não. Ele só ralou o seu carro. Só ralou. Mas tudo bem, né? Ele vai pagar. Bora, pessoal. Quando chegar lá, a gente vai mostrar tudo, tá? A gente mostra o cardápio, se é legal pra criança, essas coisas de sempre. A gente vai mostrar se a pizzaria é bacana. O ambiente. O ambiente. Vamos dar nota, Alice, pro lugar? Se é bom ou ruim. A Alice sempre dá nota pros lugares. Bom ou ruim, né, Alice? Então, bora. Vamos lá. Então tá, pessoal. Até já, já. Tchau, tchau. Alice, cadê? Você achou onde tá? Ali, ó. South ZN. Zona Norte de São Paulo. Chegamos. Será que tá um pouquinho cheio? Tá bem cheio, gente. Tá bem cheio. Ó, não tem serviço de valet. A gente teve que parar aqui perto na rua também. Não tinha o estacionamento muito perto. Então, já vem sabendo. E, ó, pelo jeito o Big Brother tá bombando a pizzaria do cara, ó. Agora vamos entrar lá. Vamos ver quanto tempo de espera. Agora são mais ou menos 9 horas da noite. Levamos 45 minutos pra chegar de Santander até aqui. E agora vamos ver quantos minutos a gente vai ter que esperar. Ou horas pra entrar na pizzaria do Prior. Vamos? Vamos, 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 vamos. Chegou a nossa vez? Você tá com fome? Tá? O que você vai comer? Sobe aqui. Olha aqui o papai. O que você vai comer? Batata. Batata? Não sei se tem não, é que é pizzaria, tua doida. Tá cheio. Olha, a pizza do mês é de brócoli. Você gosta de pizza de brócoli? Eu não gosto. Você gosta de pizza de brócoli? Não. Não? Eu gosto de pizza gorda. Você tá esperando pizza ou a sobremesa? Que falaram que é muito boa também. Sobremesa. Sobremesa. Eu gosto da sobremesa. Falaram que é muito boa a sobremesa, que é tipo um stick com Nutella. Alice, você gosta de chocolate? Você vai comer uma pizza de chocolate? Vai? Eu também. Eu também. Mas falaram também que já era cheia antes do Big Brother, então não é só por causa do Big Brother também. Agora chegou a nossa vez e a gente vai entrar. O que a gente vai comer? Pizza! Tá com fome? Eu também tô morrendo de fome, Alice. O que foi hoje? Chegou o cardápio. Obrigado. Vamos ver, Alice, o que tem aqui pra comer? Além das pizzas, ó. Vamos ver. Pra compartilhar, ó. Tem tábua de frios, que eu não gosto muito. Crostini, croqueta de pastramis. Ó, steak tartare. Quer provar um mussarela sticks? Sim, ó. O bolinho de costela. Qual? Interessante. Bolinho de costela. Então pede o bolinho de costela. Vamos experimentar. Ó. Vou mostrar pro pessoal aqui, Alice, ó. Tem mussarela sticks. O que que cê achou? Ah, pizza? Eu vou comer tudo a sua pizza. Não. Eu vou comer tudo. Não. Sim, sim. Não, não. Ó, o papai e a mamãe vai pedir um bolinho primeiro. Ó, bolinho de costela. Pede um stick e um bolinho de costela. Tem só duas lindades. Pede o quê? Sticks de mussarela. Sticks de mussarela. Pra você gostar. E pede dois bolinhos de costela. Tá bom. Ó, gente. Aqui não tem só a pizza. A gente veio porque... Pela pizza. Tinha vários sabores. E o valor tá bem... Bem maneiro. Eu achei que ia ser um valor mais elevado. Mas um valor muito bom. Trinta e oito, quarenta reais uma pizza. Vários sabores. Disseram que é muito boa. Vamos provar, né? Não tem espaço kids, né, Alice? Não tem brinquedo pra criança aqui, né? Que é muito importante pra quem vem com criança o espaço kids. Mas... Tá tudo bem, né? Vão comer bastante. Então primeiro a gente vai de mussarela sticks. E bolinho de costela. Tem alguns lanches também, ó. Os lanches aqui, ó. O lanche de pastrami, quarenta e nove reais. Quem sabe outro dia a gente vem provar os lanches também. Então a gente já vai pedir a pizza pizza individual aqui, né, Alice? Vai pedir uma de cada, então? Pede uma de cada. Uma carbonara. Ó, vamos pedir uma carbonara e uma... Castellones. E uma castellones. Que é... Folha de tomate, mussarela e calabresa artesanal. Chegou aqui, ó. Olha o que chegou, ó. Mussarela sticks e o bolinho de costela. Você quer experimentar? Olha! Agora do... Do... Do quê? Da batata. Ah, que você adora uma batata com creminho, né? Você vai experimentar qual? Esse. Esse aqui é de mussarela? Ah, olha aqui, ó. O bolinho de costela. E depois que a gente comer esse vai vir a pizza, né? Qual que sua mamãe vai comer primeiro? Eu como o bolinho de costela. O bolinho de costela? O bolinho de costela. Tá bom. Então vai, vamos lá. Come aí, vê se tá bom. Experimentar. Vai, experimenta um. Primeiro. Vamos ver a cara da mamãe se é bom. Gostoso? Muito bom. Agora a Alice, ó. Muito bom. Nossa senhora, vai com calma. É um queijão. Tá muito quente. Cuidado pra não ter meu boca. Olha, tá derretendo a mussarela, Alice. Tá gostoso? Tá bom ou tá ruim? O review da Alice. Tá bom. Paola, fala pra mim o que você achou do bolinho de costela do campeão do BBB20. Ele não vai ser campeão. Vai sim. Mas o bolinho é maravilhoso. Ó, eu tenho que te falar uma coisa. Quem não está torcendo pro El Mago Prior aqui, tem desvio de caráter. Eu sou o time peão, gente. Não adianta. Senhora, olha o que eu fui escolher pra minha vida. Que decepção. Mas assim, eu não sou a favor do Prior, mas o restaurante até agora tá positivo. Eu acho que quem torce contra o Menino Prior tem um desvio de caráter muito grande. Alicinha chegou nessa pizza. Olha só. A minha aqui, ó. De calabresa. A da mamãe de carbonara. Só que a gente vai dividir todo mundo, né? É, todo mundo vai comer um pedacinho. Bonita tá, né? Tá linda. Olha isso. Tá bonita a pizza? Tá bem bonita, hein? Ó. Quem vai comer tudo primeiro? Eu. Eu vou comer tudo. Eu, 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 eu. Vamos comer? Tá bom? Agora, pessoal, o Rafael vai experimentar a pizza. Agora eu vou experimentar. Se for ruim, eu vou falar que é ruim, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos ao veredito. Não é um pão, mas a pizza é bom também, né? É um pão, sim. Muito gostoso. Muito bom. Muito bom, Alice. Ó, a massa com a minha, Alice. O molho é muito gostoso. Falar a vez um pouquinho alimentada, que a gente gosta, né? Um pouquinho de pimenta. Muito bom. Aprovado. Depois eu vou querer provar essa de carbonara, que também tem uma cara muito boa. De carbonara muito boa, pessoal. Muito boa. Mas eu vou comer tudinho, Alice. Amanhã eu vou ter que ir com a minha casa. Ah, no clube? É, amanhã a gente vai no clube, né? Amanhã a Alice só vai no clube se ela comer tudo o papá dela, né, Alice? Vai papar tudo, né, Alice? E a criança que come tudo boazinha, ganha as coisas, né? É isso aí, pessoal. Olha, a pizza tá de parabéns, viu? Muito bom, né, Rafael? Muito bom. Alice, agora que a gente vai comer uma pizza, ó, só sobrou um pedacinho que a gente vai levar pra casa. Agora a mamãe vai escolher uma sobremesa. Eu escolhi. Você quer uma sobremesa? Um doce? Um doce. O que que tem aí de sobremesa, as opções? Tem uma taça, um sorvete com Nutella. A gente viu ali da mesa do lado, era, parecia ser muito boa. Tem um paninho de Nutella, tem uma massa de pizza com Nutella, paninho com doce de leite Eu vou de torta de limão. Eu vou de torta de limão. Quer uma taça e uma torta de limão? Vamos pedir? Vamos. Não, eu quero um paninho, eu não quero a taça. Então a taça fica pra outro dia e eu como a torta de limão. Olha só o que chegou, Alice. Olha a tortinha de limão e paninho de Nutella. A hora mais esperada, né, Alice? A cara tá boa, né? A hora mais esperada, é a hora de arroz. Vamos experimentar esse, Alice? Ó, o paninho de Nutella. Você vai experimentar ou você não quer doce? É chocolate. É chocolate. Não é bom? Muito bom. É? É bom? É bom. Vou morder, Alice. Ah, eu vou morder. Nossa, é muito bom. Muito bom. É a massa da pizza, ó, em bastante Nutella. Recheado. Agora a gente vai experimentar a tortinha. No caso, é de limão, né, Alice? Criança não gosta muito de coitazeira. Mas é muito gostoso. Bom? A geladinha não é enjoativo, mas é muito bom. Adoro coisa de limão. E Alice tá muito doida, pessoal. Alice, bom ou ruim? Rui? É, ela não gosta de limão, né, Alice? Senão aquele limão é azedo, mas, ó, muito bom. Muito bom. Tudo que a gente experimentou aqui é muito bom e vale a pena. Vale. É muito gostoso, né, Alice? Eu tô aqui no paninho de Nutella, ó. Vou comer todo. Não tô nem aí. É isso, pessoal. É já, já. A gente vem depois pra fazer as considerações finais. Bom, gente, chegamos em casa, né, Alice? Agora a gente tá cansada. Você tá cansada? Ah, agora a Alice já tá desenhando, né, Alice? Todo mundo cansado, né, Alice? Estamos bem cansados, né, Alice? Foi legal a pizzaria? Uhum. E o que você achou, Paola? Vai, considerações finais aí. Bom, o restaurante é muito bom, a comida é muito boa. O ambiente é legal. Olha o meu desenho. Pessoal, olha o desenho dela. É uma menininha. O ambiente é muito legal. Pra quem tem criança pequena, tipo a Alice, eu não sei se é a melhor opção. Mas foi de boa. Não, foi, mas assim, não tem espaço kids, é meio apertado. Eu percebi que a galera lá é a galera mais jovem, né? É. E não tem valet pra você ir de carro. Tem as ruas lá que você pode parar nas ruas paralelas, tal, que a gente foi. A gente conseguiu parar lá bem perto. A gente vai muito... Pelo visto fez efeito a pizza. Fez. Que a Alice gostou, né, Alice? Muito bom, né? Daí não tem valet. Tudo que a gente comeu lá tava muito gostoso. Muito bom. As entradas, o que eu mais gostei foi o bolinho de costela. Nossa, é real bom. Muito bom. O stick de mussarela também tava muito gostoso. As pizzas também eu achei muito boa. Eu gostei da minha. É que eu gosto de calabresa. Eu sempre peço de calabresa em tudo quanto é pizzaria. Eu sempre peço de calabresa. Era um pouco apimentado. É a que eu mais gosto. É, eu gosto de apimentado. Eu também. A Alice também tá um pouco acostumada. Então, também não fez... Não teve nada demais. Ela gostou. A de carbonara também boa. E as sobremesas, eu gostei da minha tortinha de limão pra caramba. Porque eu gosto de coisa de limão. É muito azedo. É, de limão é azedo, né? Você não gostou, né, Alice? Mas o paninho de Nutella é muito gostoso também. A gente comeu quase tudo e era grande, hein? Sobrou um pedaço só. E os valores, cada pizza é mais ou menos R$37, R$35. São individuais, mas são até que grandes, né? Não, dá pra... Dá, se você é um casal que não quer comer pra estourar, uma pra dois dá. Então, o valor é bem acessível. E a gente gastou, deu... A gente comeu o quê? Vai, ó. Você pediu aquela soda de maçã verde, que eu nem experimentei. Uma soda, quatro cocas. Isso, quatro coquinhas, duas pizzas. À entrada, a gente comeu um bolinho... Vieram só duas unidades, né? Dois bolinhos de costela. Os sticks vieram quanto? Vieram quantos? Uns quatro, né? Então, foram uma porção de bolinho de duas unidades, um stick de mussarela, duas pizzas. Daí, eu pedi a tortinha de limão pra mim. A Paola pediu paninho pra ela de Nutella. Quatro cocas, tudo deu R$200, né? É, por aí. É, porque a gente já foi pra experimentar bastante coisa. Mas se você vai em casa, ó lá, dá pra pedir uma pizza de boa, sossegado. Você vai tomar o quê? Sei lá. A gente não bebe nada alcoólico. Então, vai. Duas cocas sairia e uma sobremesa que daria também pros dois. Ah, R$100. Uns R$100 você conseguiria gastar. Eu acho que é um preço bom. Que é a média dos restaurantes em São Paulo. Sim, que é um lugar maneiro. Um ambiente legal, tudo legal. E valeu a pena, eu achei. Conhecer a pizzaria do vencedor do Big Brother. Eu já não concordo. O campeão, o mago prior, eu queria mandar aqui um abraço pros meus parceiros do Twitter lá que ficam no Big Brother comigo o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada toda. O Casimiro, o Cazé lá do Esporte Interativo, do de Sola. O William Castro e o Legadão da Massa. Os três aí, ó. Os três caras que ficam acompanhando o Big Brother lá no Twitter e comentando comigo. Um abraço pra todo mundo aí. O Cazé falou que quase veio, mas ele... Ele é chato. O Corona lá não deixou. O que que é chato? O prior? O prior é chato. Não. É verdade. Você tem que aprender muito da vida ainda, Alice. Você não manja nada. Você parece sua mãe. Você não manja nada de Big Brother, Alice. Sabe o que que você gosta? Sabe o que você sabe? O que você entende? De Lucas Neto. E você de futebol. Lucas Neto. Essas coisas que você gosta. Big Brother é com o pai aqui. Vem com o pai. Vem na caldo do pai. Que dá certo. Pior campeão. Babu vice. E tamo junto. Pode ganhar a Thelma junto com eles também. Eu tô feliz, tá bom? O pai só entende de futebol. Não. Não. Vamos. 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 Vamos embora, Alice. Vamos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos dormir, Alice, que amanhã você quer ir na piscina? Sim. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Opa, tchau. O que? Deixa o... Deixa o que? Like. Se inscreve no que? No canal. Isso mesmo. Tchau, gente. Tchau.